Música Bem vindo ao treinamento MuziScore, meu nome é Marvel Rocha e serei o seu instrutor dentro desse treinamento. O curso MuziScore é voltado para aquele que quer editar partituras, fazer um trabalho mais profissional com este software. Já em sua versão 2.0. Primeiramente, nós vamos fazer o download do programa. Para isso, você vai ter que acessar ao site do MuziScore. É MuziScore.org. Feito isso, você vai ter este botão aqui e vai clicar em Download. Selecione a sua plataforma e efetue o download. Após fazer o download, no meu caso eu estou utilizando o Windows 10, mas se você utiliza Linux, Mac ou outra plataforma, a instalação é bem simples. Basta você seguir conforme o seu sistema operacional. Como a maioria das pessoas utilizam o Windows, eu vou estar passando a instalação do Windows. Para instalar, você dá duplo clique. E basta vir em Next, aceitar os termos. Next, escolher um local se necessário. Next. E clica em Install. Feito isso, basta nós aguardarmos o status da instalação para nós começarmos a utilizar o software MuziScore. Ok, estamos finalizando aqui a instalação. Foi bem simples. Marque essa opção para que o MuziScore seja executado. E eu vou finalizar. Está aqui, ele criou um ícone no meu desktop e agora está executando. Feito a instalação. Na nossa próxima aula vamos falar sobre configuração do MuziScore. Um abraço e até a próxima. Tchau, 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 tchau